Passa para o Batuba, tá. É... Cara... Praia? É assim, no condomínio, a gente ficou num apartamento num condomínio. Tinha umas praias lá no condomínio, mas eram umas praias... Já foi no piscinal de Ramos? Nunca foi, mas já vi. Então, era igual chegar no piscinal de Ramos. Entendi. Aí eu chegava lá que assim, tipo, eu tinha um cara ouvindo música aqui, outro cara ouvindo música aqui, outro cara ouvindo música aqui, outro cara ouvindo música aqui. Isso no de Ramos, né? É, pra caralho. Só que assim, cada um ouvindo uma parada muito diferente e tu assim, caralho, mano. Gente pra caralho. E assim, sem querer ser babaca. Mas assim, eu não quero ser babaca, mas assim, vai soar babaca. Carimba, carimba aqui, ó. Vai soar babaca. Cara, não dá pra eu andar nos bagulho, cara. Tá ligado? Sim. Não, o Dava sabe exatamente o que eu tô falando, eu não tô tentando ser babaca. Cara, olha só, eu fui parar o carro pra abastecer. Aí, para o carro pra abastecer. Parei, pá. Aí o cara que vem abastecer lá, quer tirar foto. Os caras que tão parando pra abastecer também, quer tirar foto. Os caras que tão passando na rua, ficam olhando pra ver se é o cara mesmo. Não, isso que é, porque quando tá muita gente, aí o cara pede pra tirar foto, todo mundo olha pra ver quem que é. Tem gente que nem sabe ir pra tirar foto. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí eu entrei pra comprar um salgado pras meninas lá, o cara lavando louça lá, querendo tirar foto. Todo mundo querendo tirar foto, tá ligado? Na praia. Por favor, e aí, irmão? Olha só, eu entrei num... A gente foi fazer um passeio de barco. Tá. Lá em Ilha Grande, que é ali perto de Angra e tal. Eu vi nos stories. Então, aí eu tava lá... E olha que eu nem faço stories. Aí eu tava lá, quando a gente chegou na praia assim, pra pular, nadar com os peixes e o caralho. Aí o peixe veio falar comigo. Caralho, Iago, porra aí! Aí eu pirou aqui no outro barco assim, tava tirando foto dos outros aí. Qual é, Iago? Não sei o que. Tirou as fotos de longe. Aí o cara que tava no barco assim falou. Caralho, hein? Tu saiu de lá e veio aqui encontrar uns amigos aqui, né? Pô, meu irmão, tu vai ver daqui até a hora da gente voltar, tu vai vir encontrando amigo pra caralho. Aí eu, caralho. E assim, é... Que nem quando a gente foi lá no bagulho do Vintage. Caralho, não dá pra curtir. Falei pro Jean, não vou mais nessas porra. Não, vai com a cabeça de... Panda. De panda. Não pode falar. Ah, não, eu falo que é de panda, mas vou de outra coisa. É, exato. Pô, tu tem que ir que nem a máscara do Neymar, tá ligado? Você vai usar máscara pra andar na rua. Tem que comprar a máscara do Neymar. Comprar a máscara de aquele velho. Ah, não, que aí já vai ser. Aí já vão saber. Não pode falar, caralho. A minha lata já é a lata de velho. É. Não vai fazer muita diferença. E tem que tomar cuidado pra não... A barba, claro. Pra não sobrar barba por baixo do pescoço assim. Não, não, não.